Você já está agora na reta final, você já estudou arbitragem, arbitragem internacional, diplomacia corporativa, prevenção de conflitos, negociação, conciliação, mediação, já fez também a parte de ciência, conhecimento e pesquisa, law and economics, políticas públicas, ou seja, você está na reta final do mestrado, Eduardo. Qual é a tua percepção desse, vamos dizer assim, da entrega do mestrado com o que você imaginava que iria receber antes de chegar a ingressar de fato conosco? Eu já tive uma experiência de mestrado, por já ter cursado anteriormente, e eu digo assim para todos que é uma experiência bem diferente. E eu acho que até, para quem tem essa dificuldade de conciliar tempo, o fato de termos um encontro síncrono, mas ter também uma base teórica muito grande de materiais gravados, de referências já indicadas pelos professores logo no início do semestre, isso facilita muito o trabalho, né? Então, eu consegui conciliar desde o início, né? Acho que a entrega dos professores com relação ao prometido foi até acima da expectativa, porque a gente esperava o seguinte, eu vou fazer um mestrado online, muitas vezes tem ideia assim, eu vou fazer um curso online, e eu já fiz vários outros, né, de pós-graduação lá no centro, tem uma graduação ainda, modelo EAD, então tem aquela perspectiva, talvez vai ser mais tranquilo e não, pelo contrário. Aquilo que Natasha falava vai ser puxado, foi puxado mesmo. Então, a exigência que a AMBRA nos traz, mesmo com o ensino à distância, ela é tão puxada quanto aquela de um modelo presencial tradicional. e com a vantagem de que, e talvez a impressão que você tem, ah, os professores são à distância, sempre que eu procurei, eu tive o retorno quase que imediato deles, seja pelo WhatsApp, que eles sempre disponibilizam, seja pelo próprio chat do nosso ambiente virtual. Então, a expectativa foi até muito maior do que aquela que se esperava, Alfredo, pelo fato dessa cultura nossa aqui do Brasil, que a gente tem no ensino à distância. O ensino à distância da AMBRA é bem diferente do modelo tradicional brasileiro.